Só queria dizer antes do vídeo começar que amanhã vai ser revelado a figura do Santana Raptor dos colecionadores de ossos. Este remédio é contraindicado para a Akshoff de dengue. Em 14 de janeiro de 2008, foi coletado perto do rio Manoriquia, localizado em Otago, na ilha do sul da Nova Zelândia, os ossos fossilizados de biotarsus direito e esquerdo. Alguns anos depois, no presente ano de 2019, foi analisado os fósseis. E em 7 de agosto de 2019, foi publicado na The Royal Society Publicing e o artigo científico intitulado Evidence for a Giant Parrot from the Early Miocene of New Zealand. Que traduzindo significa algo como evidência de um papagaio gigante do início do mioceno da Nova Zelândia. E, como diz no título artigo, aqueles fósseis eram do maior psidaciforme que já foi descoberto. Antes do artigo, o título de maior psidaciforme, ou seja, o grupo que inclui os papagaios, cacatuas, araras, etc., eram os Trigoxabroptilus, também conhecido como cacapo, que pode medir até 60 centímetros de comprimento e pesar entre 3 a 4 quilos. Já altura e peso estimados para esta nova ave levantou 100 metros de altura e pesou aproximadamente 7 quilogramas. Estas proporções exageradas do animal se devem ao gigantismo insular, um fenômeno que, em resumo, resulta no crescimento excessivo de animais isolados em ilhas quando há falta de predadores. A cidade geológica da rocha em que foi descoberto o fóssil foi datada entre 19 milhões a 16 milhões de anos atrás, durante o mioceno, entre o bir de galiano e o languiano. Com uma massa corporal de 7 quilogramas, e presume-se que teria perdido o voo, terrestre e talvez a arborícola. Seu bico robusto poderia abrir frutas e sementes melhor que os papagaios convencionais. O estrigo apóideu chamado Nelepsitacus, um gênero de papagaios extinto da Nova Zelândia menor que Heráclis, foi nomeado em homenagem a Neleus, que na mitologia grega, foi um rei de Pilos. Este psita se forme muito maior tem o nome do grego Heráclis, que em latim era conhecido como Hércules, e que matou Neleus e seus filhos, exceto Nestor. O epíteto específico, Inespectatus, denota a natureza inesperada desse achado. Lançamentos de mídia descreveram a nova espécie como o papagaio Hercules e relataram o apelido dado pelo paleontólogo Mickey Acher de Squawk-Zilla, que seria a junção das palavras Squawk, que significa grito ou gasnido. Em relação ao fato de normalmente aves fazerem grasnido, e Zilla, palavra que foi popularizada pelo monstro fictício Godzilla, e que transformou a palavra em sinônimo de alguma criatura gigante.